Segura! Que papo é esse? Que é isso, seu lembro? Mulher de amigo meu Pra mim é reco-reco Mulher de amigo meu Pra mim é reco-reco Eu relo, eu relo e faço véu Eu relo, eu relo e faço véu Segura, cara, inclusive Que papo é esse? Mudou! Que é isso, seu João? Mulher de amigo meu E é o que, meu filho? Pra mim é violão Segura, meu rei Mulher de amigo meu Pra mim é violão Eu vou sem medo e medo dele Eu vou sem medo e medo dele Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente E é de ser vital Trato carinhosamente Delicadamente E é de ser vital Que papo é esse? Que é isso, seu monteiro? Mulher de amigo meu Mas é o que, meu filho? Pra mim é bandeiro Menino Mulher de amigo meu Eu quero ouvir Pra mim é bandeiro Eu vou doidão e feita a mão Eu vou doidão e feita a mão Que papo é esse? Que é isso, seu Leone? Segura, meu filho? Mulher de amigo meu E é o que? Pra mim é trombone Aí tá seguro Mulher de amigo meu É o que, meu rei? Pra mim é trombone Eu dou aloquimento Eu dou aloquimento A boca Eu dou aloquimento A boca Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital É de ser vital Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Que papo é esse? Que é isso, seu Mandé? Mulher de amigo meu Mas é o que? Pra mim é rap Mulher de amigo meu Como é que é? Pra mim é rap Eu releo, releo E faço terra Eu releo, releo E faço terra Que papo é esse? Que é isso, seu Justino? Aí eu quero ouvir Mulher de amigo meu Que é o que? Pra mim é violino Mulher de amigo meu Pra mim é violino Eu vi Macari Eu vi Macari Bejavara Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Segura, cara que eu tenho Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Que papo é esse? Que é isso, seu Justino? Mulher de amigo meu Mas é o que? Pra mim é violino É o que? Eu vi Mulher de amigo meu Como é que é? Pra mim é violino Eu vi Macari Bejavara 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 Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Trato carinhosamente Delicadamente É de ser vital Que papo é esse? Que é isso, seu Mané Mulher de amigo meu Mas é o que? Pra mim é recorrer Eu não ouvi Mulher de amigo meu Como é que é? Pra mim é recorrer Eu rele Eu rele Limpaço ferro Mulher de amigo meu É instrumento musical É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É ser vital Trato carinhosamente Delicadamente É ser vital Agora eu quero ouvir Os corindianos aqui Que papo é esse? Que é isso, seu destino? Mulher de amigo meu Pra mim é violino Mulher de amigo meu É instrumento musical É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É ser vital Mas você tá devagar Mulher de amigo meu É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É ser vital Trato carinhosamente Delicadamente É ser vital Que papo é esse? Quero ouvir só Eu sou Paulino agora Viu? Cantando assim Desse jeito Que papo é esse? Que é isso, seu destino? Quero ouvir Mulher de amigo meu Mas é o que? Eu não ouvi Mulher de amigo meu Como é que é? Eu vira carinho Mulher de amigo meu É instrumento musical É instrumento musical Trato carinhosamente Delicadamente É ser vital 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 Segura o canjo de rato Carinhosamente Delicadamente É ser vital Beleza, meu filho Não é brinquedão, viu? Agora tem promerência aí, gente? Santista São Paulino E corintiano Então a festa tá muito bonita, meu filho É torcida de todo lado agora, viu? Tá brincadeira não Vocês querem dançar forró aí, gente? Tchau